Então vamos lá meu querido amigo e amiga, seja bem-vindo para mais um vídeo, meu nome é Victor do canal Horta na Varanda e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que envolve pragas nas plantas, dá um look, presta atenção nisso daqui olha a quantidade de pulgão que tem nesse meu pezinho de limão, não só aqui, dá um look nesse outro aqui também tem, tá infestado tanto de pulgão como com chonilha e hoje eu quero resolver esse caso junto com você porque eu já postei um vídeo sobre inseticida caseiro que mata na hora mas tem muita gente questionando, falando Victor, por favor, eu não estou tendo dinheiro disponível para comprar os ingredientes eu preciso de uns ingredientes bem fáceis que possam fazer o mesmo efeito do que aquele que você postou recentemente perfeito, vamos lá, eu já separei aqui uns ingredientes que vão fazer um resultado muito bacana e que eu utilizo bastante também o que a gente vai precisar de 500ml de água? A gente vai pegar aquele copinho de 180ml e vamos colocar somente um dedinho de detergente neutro, aquele amarelinho, de qualquer marca a gente vai estar precisando também de uma cebola inteira com a casca e dois dentes de alho bem grandes, tá? como é que a gente prepara? Pega o 500ml de água, vamos colocar aqui dentro do litificador, perfeitamente pega a cebola, você vai colocar aqui, você vai picar ela bemzinho e vai colocar ela aqui dentro e pega os dois dentes de alho também e vamos colocar aqui dentro vamos bater isso daqui em torno mais ou menos de 1 a 2 minutos pronto gente, batido mais ou menos em torno de 1 a 2 minutos lembrando que está muito forte, o cheiro está extremamente forte pega aquele recipiente de novo, a gente vai pegar um coador da cozinha e vamos coar essa substância aqui e lembrando que a cebola, ela é excelente porque ela afasta a praga, pelo cheiro dela ser muito forte junto com o alho, ela vai proteger e ainda vai repelir os insetos, tá? para não chegar na plantinha feito isso daqui, o que a gente vai fazer agora? agora entra a arma mais secreta, que realmente vai acabar com as pragas que seriam esse aqui isso daqui é o detergente, agora você vai colocar perfeitamente aqui dentro feito isso, você vai mexer muito bem até criar algumas bolinhas fica mais ou menos em torno de 1 minuto mexendo terminou de mexer, a gente vai pegar o borrifador vamos colocar aqui dentro e a gente vamos agora aqui para o modo correto de aplicação para não ter problema aqui com as nossas plantinhas pronto, chegou aqui no momento da aplicação vamos pegar aqui o local do inseto que está vamos pegar o borrifador e vamos borrifar bem em cima vamos borrifar na realidade em toda planta tanto em cima quanto embaixo pega todo aquele local que já está afetado com a praga e você vai ter que repetir essa aplicação todos os dias lembrando que você vai repetir essa aplicação sempre quando não tiver sol em incidência porque se tiver sol e o contato da quantidade de detergente que a gente colocou corre o risco da tua planta secar e ela corre o risco da tua planta morrer também se for aquelas plantas mais delicadas vamos aplicar todo dia em torno mais ou menos de uma semana você já não tem nenhuma praga mais porque é um inseticida barato é um inseticida simples só que tem um efeito maravilhoso e eu convido você também a experimentar para você ver como é lindo aqui tem mais praga gente olha só como é que está você vem e você vai ver que é quase instantâneo na mesma hora que você já faz a aplicação todos os bichinhos eles já começam a se mexer de se debruçar por conta do detergente por conta do cheiro da cebola e tem alguns que já acabam morrendo isso daqui já está mortinho da silva esse que já está aqui nos meus dedos esses aqui que já estão no meu dedo já estão mortinho da silva esses aqui também já estão se debruçando é quase instantâneo às vezes você não vai nem precisar passar uma ou duas vezes porque de primeiro você já consegue exterminar mas vale lembrar que se você tiver com muita proliferação aplica pelo menos todo dia um pouquinho tá? todo dia um pouquinho mesmo que não tenha praga na tua planta você vem e vai aplicando em cima e embaixo das folhas para não ter risco delas voltarem perfeito fez isso daqui tudo na tua planta você vai deixar agindo 5 minutinhos tá? esse produto na planta depois dos 5 minutinhos você vai fazer o seguinte você vai molhar a plantinha todinha para retirar todo o produto para que no outro dia quando o sol nasça não tenha produto e não tenha problema de secar tua planta ou de fazer a sua planta morrer Victor Horta Navarona está aqui para te ajudar primeiramente eu peço uma ajudinha apenas para retribuir que é compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas vamos mandar no grupo do WhatsApp vamos mandar no grupo da família rumo a 2 milhões e também esmaga nesse like porque é muito lindo maravilhoso ter você aqui com a gente então esmaga para você que é novo está conhecendo nosso canal agora venha se inscrever porque todos os dias a gente aprende uma dica incrível para a gente ajudar nossas plantinhas de uma forma saudável até a próxima e um grande abraço